Achei mais uma, achei, achei, mais uma, agora eu acho que acabou. Acho que... Não gente, o negócio é o seguinte, todo mundo ficou falando né, época de quarentena, ficar em casa, então vamos arrumar tudo. Aí eu lembrei dessas coisinhas que estavam no sótão, desce tudo, mas não que eu nunca faça isso, vira e mexe que eu faço isso, e aí eu vou contar pra vocês, vintage, usado, como é que é o nome daquele negócio, aglomeradora, colecionista, não é acumuladora né, colecionista, tipo o que quiser, mas eu vou contando pra vocês como é que eu faço. Bora descomplicar? Algumas coisas aqui eu já separei. E aí é o seguinte, tem duas situações, uma é de peças que eu coleciono, que não são, lógico né gente, não são de alta costura, que é o que a gente vê, pra alta costura eu compro os livros. Mas é uma das coisas mais difíceis que existem, é você encontrar roupas da época, mas que não sejam de moda assim, de desfile, roupas que as pessoas realmente usavam, essas roupas dificilmente elas vão parar em museus, dificilmente a gente vai ter acesso em revista, porque não é moda passarela, mas é a moda que a gente usa né, eu aposto que você aí que tá me assistindo assim como eu, não sai vestido do que saiu nas revistas e do que saiu nas passarelas. E aí, imagina você que todos esses anos eu só vi uma exposição com essas roupas, porque dizem que é dificílimo, porque você passa de um pra outro com esse tal. e nas minhas aulas eu costumo muito mostrar o que que, até pra pessoa notar, o que que usava, porque evidentemente o corte, a linha, isso tudo vai se repetir. a roupa pode não ser uma roupa pá, um balenciaga, mas aquele laço vai declinar de uma forma, o decote, o corte da saia, cada coisa vai ter uma leitura em marcas mais, não vou nem dizer popular, mas em marcas mais de prontas para o uso, de preto a porter, né, e de lojas, que é o que a gente frequenta. Então, qual que é a ideia? Eu vou, eu retirei tudo de dentro de uma mala, e aí eu vou começar a voltar. O que que eu vou guardar na mala? Aquelas peças que eu falei pra vocês, que eu considero históricas, que tem algum laço afetivo ou que podem ser úteis em alguma aula, em alguma pesquisa, em alguma palestra. Bom, ainda tem umas coisas aqui que eu tinha deixado jogada, olha, eu tava falando, isso aqui, aí quando dá um mufinho assim, eu venho borrifo um álcool e faço uma escovinha de tecido. Um dos anos 60, foi da minha mãe, aí a gente vê todos aqueles cortes, olha, que lembra bem aquela linha futurista de Pierre Cardin, coisa e tal, e é de quando ela entrava nos Estados Unidos. E aí é uma marca aqui que tem um... Só pra vocês verem que é uma, nada... Root Owl, tá vendo? Eu nunca ouvi falar disso. Então, aí ele é forrado, o fogo já perdeu a cor, enfim... E é no tecido sintético, que foi uma coisa que marcou bem os anos 60, né? Então, sentou e a gente vai ver. Eu quero um cintinho pra vocês verem que é uma coisa assim... Um mundo de ombreiras dos anos 80, e aí a gente vê que tinha tamanho, tinha formato e também, olha, esse aqui era de um casaquinho da Marcia Pinheiro, uma marca carioca também. Ok? Esse arredondado pra colocar aqui. E aí quando a gente vai estudar essa coisa de estrutura, que é o que a ombreira faz, a gente vê que tinha modelos diferentes. Que às vezes hoje a gente fica meio relegado a ver sutiã, né, de ombreira e só. Quando é também... Aqui tem uma sombreira... Outra coisa, eu amo muito esse aqui, ele já foi lavado, já foi tentado tirar essas manchinhas dele. Eu também tentei usar e eu soltei a bainha eu mesma. Mas não deu certo, porque essas manchinhas não saíram. É uma linha com seda e com sintético, é dos anos 60, tinha o casaquinho. Pra gente ver essa história do Thayer, né, pra onde foi. Olha, tinha o casaquinho dele, botões forrados, a delicadeza dessa casa, né. E aí, o que eu mais amei, justamente essa palheta de cores, bem anos 60, bem moderno. E uns tons que a gente quase não tem usado hoje em dia, né. Ainda mais essa combinação. Eu achei... Aí eu mantive também exatamente por essa característica. Aí essa calça, essa calça super histórica. Essa é o nome do espaço. Da Benedute. A gente já falou da Benedute, uma marca de São Paulo. Foi a... Ele era... Senhor Benedute, ele era muito respeitado internacionalmente. Ele representou a Fratelli Rossetti, aqui no Brasil. E ele trabalhava não só com calçados, como também com roupas em couro, roupa em camurça. E eu tinha deixado aqui. Tem uma outra por aqui, que eu também não vou muito fazer. Mas eu vou experimentar, pra ver se dá pra usar. Um tricô de malha. Isso aqui eu quero lavada, se ainda dá pra usar. Isso aqui é anos 80. Bem... Eu guardo porque realmente ela tem um corte. O corte que na época eles chamavam... Bem... Final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai ver essa... Eu ia dizer que era tulipa, mas não é tulipa. Mas ela tem... Aquilo que eu falo da roupa é a saia reta. Tá vendo que ela não é reta? Ela abraça o quadril. Ela cria um volume atrás. Tanto é que fez isso. Ela não é reta. Ela tem um volume. Tá muito importante a gente analisar isso em... No vestuário, né? Essa saia eu comprei na Itália em janeiro de 90. Essa calça aqui é Louis Ferro. Anos 2000. Ela é de 97. Minha mãe que me deu. Louis Ferro é um nome assim que foi... Ela é feita na Alemanha. Aliás, a Alemanha ela produz muito luxo. Mais do que a França. E... E o Louis Ferro era conhecido como algo muito... Uma marca muito classicona. E aí ele lançou essa segunda linha de Prédio à Porte. Que tinha muito no final dos anos 90. Que chama Louis Ferro Set. E aí minha mãe me deu essa calça. Que foi uma das primeiras coisas de oncinha que eu tinha. Mas é completamente diferente essa estampa, né? Aí eu resolvi guardar. Além do que é um tecido... Fino, leve. Tem um toque de seda. Um tecido bem diferente. Então a gente... Quando a gente vai trabalhar com o modo de olhar não só o corte. Como a gente vai observar o tecido que usava na época. O acabamento, etc e tal. Ah, esse vestido aqui também. Que eu comprei. É um vestido tipo... Nada. Mas aí eu lembrei da Jackie O. E eu botei uma barrete aqui. E eu usei o vestido. Por que eu lembrei dela? Porque ela tinha poucas joias. Quero dizer, ela andava com... Rainha. E coisa e tal, né? Como primeira dama dos Estados Unidos. E aí ela tinha poucas joias. E ela sabia colocar as joias num ponto focal. Que acabava chamando a atenção demais das peças. Bom, isso então vai ficando por aqui. Isso aqui também acho muito legal. Olha, Franca e a Mauri. Marcaram, assim, realmente a história da moda carioca em couro. Isso aqui é dos anos 80 também. Eu nunca gostei dessas pontinhas. Eu sempre suspendia pra usar. Ó, mosquino. Lá dos anos 90 também. Pra gente ver. Mosquino tinha um corte excepcional. Isso aqui era bem anos 60, né? Bem moderninha. Aquela calça 50, 60 calça cigarrete. E aí ele brincava com a cor. É o que a gente sempre fala da ironia do mosquino. Que não era uma moda assim. Só gozação, só fun. Como tentam transformar hoje nessa coisa de moda esponja. Por exemplo. Isso aqui. Eu não vou ficar com isso. Eu vou doar porque. Apesar de ser lindo esse tecido. Muito bacana. De cima, de usar. Talvez com jeans, coisa e tal. O que que acontece com ele? Ele é sintético. Então ele realmente olha atrás. Até que não tá tão mal. Porque eu tenho um pouco de toque. Se a coisa não é... Não... Não encontra direito. Então... Esse aqui é um tchau pra ele. Eu não vou usar mesmo. Guardei. Ah, essa outra calça aqui também. Achei ela muito legal. Usei pra caramba. Ela é jeans. E ela recebe um coating. Ela recebe uma camada. De uma coisa meio emborrachada. Que dá pra esse toque. Mas também não vou usar. E eu tenho medo disso aqui se desfazer. É mais fácil alguém usar do que eu tenho um negócio em casa esclarelando. Né? Esse aqui é o único conjunto que eu tinha dado pra minha mãe. Uma coisa que ela gostava bastante. Era ter o forro. Com algum... O forro do blazer sendo algum detalhe da saia. Bonita. Quando abre o blazer, sabe? Fica chique. Mas eu já consigo me desapegar. Olha que legal. Essa saia aqui é justamente uma saia dos anos 70 que usou essa saia Evazê. Lembra dos anos 50? Veio de óculos. Aquela saia Godem, profusão, aquele tantão de coisa. E nos anos 60 pra 70. Ou seja, início dos 70. Já tava só... Tem gente que chama de saia A. Mas é a saia Evazê. Tá? Aí essa daqui. Essa daqui eu vou tentar usar. Acho que eu vou botar de volta no armário. Que eu achei... Acho que era da minha mãe. Eu achei muito linda essa estampa. Mas é um pouco difícil a gente usar marrom no verão, né? Mas eu acho que ainda vou experimentar, dar conversa com ela. Uma peça que eu achei, assim, muito atemporal. Eu nem sabia. Esses dias que eu vi que eu tenho. E que eu coloquei... Ah, não. Essa daqui é de quando o Xande nasceu. Eu achei que eu tava vendo outra calça. É, essa aqui acho que eu vou desfazer. A história do bordado dos anos 2000 começou bem levezinho. Aí depois partiu. E usou tudo. Essa calça aqui eu usei bastante. Antes era só um detalhezinho, né? É. Começou assim. Isso aqui é de 2001. Com certeza. Ó a boca. Ah, essa eu vou ficar. Que é a outra da Benedute. Olha que lindo esse tom de verde. Demais. Eu tenho um pouco de medo também de guardar tricô que é bem difícil. Isso aqui foi super moda. Aliás, é um tom que tá voltando muito na decoração que é esse tom rosê, esse tom cobre. Isso aqui é aquele fake leather, né? Aquela coisa que parece couro, só que não. É tipo courinho? É. Só que ele é uma malha por dentro. É uma coisa assim. Começou muito bem. Você vê, até hoje o negócio não está se desfazendo. É uma série de coisas que eu não vou ficar. Porque, apesar de eu entender que corresponderam a uma época como as calças coloridas. Como é que era o nome daquele grupo, hein? Living Color? Não, era aquele... Era um grupo brasileiro. Todo mundo sempre fala que vestia. Ai, gente. É restart? Restart! Eu nunca mais usei. Eu usei essa calça aí. Depois a pessoa falou assim. Não sei, não sei. Não é aquele grupo. Aí eu usei. Esse vestido eu achava que em algum momento eu ia usar. Mas o que eu acho que eu amo nele é o cinza com o amarelo. Que é uma combinação muito sensacional. Muito alemã. Muito... No final dos anos 80. Pra 90. E aquelas roupas que você jura que vai usar. Parece até que mora na praia. Ele nunca ouve. Ah! Outra... Uma marca sensacional que tinha. Chamava Philippe Marton. Essa eu conheço. Tinha essas blusinhas. Essa aqui era mini blusa. A gente usava... Sobreposição usavam duas. Aí uma, carreira e tal. Então é bem... Ah! Essa aqui é fabulosa. Olha isso aqui. Dos anos 60. Olha se isso aqui não é desses editoriais de moda. Demais. Não é que o pessoal fazia assim? Não tem umas coisas assim? Tem. Uma calls. Saia de babado. Dos anos 70. Ah! Esse vestidão lindo. É da Avanzo. Daqui de Brasília. Ele é totalmente... Eu comprei porque ele tem uma pegada muito art deco. E eu... Eu não sei se eu já saio com esse vestido. Mas o que eu amo nele é porque eu amo art deco. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Acho que o que eu menos amo é hippie. Olha. Não é lindo? Todo o grafismo dele. Todo o bordado. E aí gente. Uma coisa que as pessoas assim... Pouco tem falado hoje em dia. A diferença de... Miçanga. Paeteca. Nutilho. É impressionante essa... A gente não tem mais tanto a armaringa como antigamente. E quem estuda moda é muito importante conhecer, saber o nome das coisas. Não é que tudo seja paetê. Não é que tudo seja... Entender de onde veio o nome. Paieto. E... A origem, né? Que a gente guarda esse nome. Olha só. Que louca quando a gente fala assim. Eu não sei o que eu vou fazer com ela um dia. Olha. Sem bolso. É uma calça Lee. Dos anos 60. E... E como o jeans... Aliás, a gente pediu um dia fazer um vídeo sobre jeans, né? Ai, tanta coisa fazer vídeo. Pediram um vídeo da Barbie. Eu acho que é legal. É... O jeans tem uma história muito bacana. E eu acho que... Uma mulher de jeans... Nos anos 60... Eu... Era bem... Novo, né? Era uma coisa muito nova. Cintura alta. Cintura alta. Cintura alta. E a figura já era mãe. A minha. E aí, ela usou isso muito... Não. Não era muito alta, não. Não, né? Era aqui no lugar. No lugar do umbigo. Né? Não era... Altíssimo. Modelo. Olha! Direto dos anos 80 também. Sabe o que que era isso? Era a capa... Eu só dei uma. Era a capa do... Patins. Você colocava por cima do patins, ó. Que legal. E aí... É... Pra gente como eu que só tinha um patins. Tinha vários. Aí você variava a capa. Entendeu? Pra combinar com a sua roupa. Aí quando perguntam hoje... Você acha que vai combinar máscara com roupa? Com... Você acha? Não sei. Vocês acham? Eu acho que já estão fazendo isso, né? Esse aqui também é dos anos 80. É veludo? Aqui é veludo e aqui é tafetá de seda pura. Eu amo esse tafetá. Achei lindo. Achei ele suave. Gosto de passar a mão nele. Então eu guardo. Eu desenho... Ele tinha um casaco que eu me desfiz. E... Me arrependi. Aí... Que eu tinha desenhado esse vestido pra mim. Esse aqui sumiu o plissé. É até uma coisa bem bacana que eu acho que vocês devem saber que plissé é feito a máquina, né? Então tem vários tipos de plissé. E aí quando você coloca... Quanto mais pesado o tecido, menor a possibilidade dele ficar. Esse aqui era dos anos 50 da minha mãe. E aí não ficou foi nada. O famoso... Eu tenho um mais bonito que esse. Quilt. Esse aqui é de quando eu tinha uns... 11 anos. Ficou enorme. Eu detestava. Por isso que ele ficou tão... Bem conservado. Que os homens estão usando aí agora. Voltaram? Não, é. Falou que eu já colocou aqui antes uns 90. Aí esse vestido é super... Olha isso. Da forma. Esse vestido marcou. É bem aquela época que o alaiá começou a surgir. Isso aqui era de 80... Onde você vai, alaiá? 86... 87 esse vestido. Bom, basicamente... Isso aqui é o outro que vai embora. Uma saia. Mas tem várias saias dos anos 2000. É só para depois chegar. Você mostrou. Essa saia do Benedute. Do Benedute. Mas essa coisa de... De blusa lisa. E saia estampada. Foi... Uma constante também. No... Nos anos 2000. Usava bastante. Aliás, aqui tem uma outra. Olha. A mesma ideia para... Nos anos 2000 também. Trabalhei muito com essa saia. Que... Bom... Isso aqui... Acho que ficou claro... Que eu vou manter, né? Eu vou guardar junto com as outras coisas. Acho que aquele... Aquele lá... Ah, aqui tem mais uns... Olha esse... Esse grafismo. Esse grafismo aqui já é final dos anos 70. 70. E a gente imagina os anos 70. Eles saem... Eles começam lá daquele... Daquela coisa meio flower power que a gente viu. E vai caminhando até uma realidade dessa. Tá? Que é diferente. Não sei. Ele tem o quê? De cartão de perfuração de computador, né? Que a gente tem que lembrar. Esse tecido... Eu não sei de onde ele é. Ele foi comprado na Alemanha. Mas... Tinha essa coisa do... Sempre que a gente fala de tecnologia. Às vezes a gente vai ver aí há um tempo atrás. Usou umas estampas pixeladas. A gente sempre tem que ir associando as histórias. Esses super camisetões. Isso aqui nada vai ficar. Isso aqui vai. Né? Isso aqui só sobrou... O capuz. Mas era do que eles chamavam de casaco de camelo. Tipo essa lã. E eu gosto... E eu guardei porque eu gosto muito dessa... Tem o quê de Burberry, não tem? Esses tons assim. Burberry de um tempo. Fizeram umas coleções assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tenho muito que trabalhar aqui. Pra guardar essas coisas. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Boa quarentena. Boa quarentena. Mas se a quarentena já tiver acabado. Vale a pena você organizar seu armário. E aprender a selecionar as suas coisas. Sem deixar de construir a sua história. Um beijo. Ah! Assiste o vídeo sobre vintage. É vintage? Era. Era ele mesmo que mostrava as peças. O que é vintage? Isso mesmo. Beijo.